Qual o melhor jeito de financiar carro e casa? Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Meu nome é Michael Lima, eu sou educador financeiro e te ensino a fazer o seu primeiro investimento para você se tornar um investidor de verdade. Mas hoje eu vou responder essa seguinte pergunta. Qual o melhor jeito de financiar carro e casa? Mas, Michael Lima, você é educador financeiro, você ensina as pessoas a investirem. Por que você vai responder essa pergunta? Porque aqui no Pergunte, diariamente, enquanto essa série está no ar, às 7 horas da manhã, eu respondo as dúvidas da minha audiência. E onde que estão as dúvidas da minha audiência? Estão nos comentários dos vídeos. E essa é uma dúvida da minha audiência. É interessante, porque a maioria das pessoas que me seguem estão realmente interessadas em investir, em ter mais dinheiro. Só que se a gente parar para pensar, o que a gente quer da vida? No final das contas, o que a maioria das pessoas querem? Quer lá ter a tua casinha, o teu carrinho, e um dinheiro no banco, e saúde, e toca o barco. Não é isso? Casinha, carrinho, não estou falando uma casinha velha, ou um carrinho velho. Estou falando de forma carinhosa. No final das contas, o que a gente quer é isso. Quero ter uma casa para eu morar, uma boa cama para eu dormir à noite, comidinha boa para eu comer, saúde, e um carro para eu me transportar, muitas vezes. Se bem que a geração nova aí, a galera mais nova só quer andar de Uber, nem querem carro mais. Mas eu acho que a galera mais experiente, como eu, dos anos 70, 80, 90, ainda gostam de ter o seu carro. Não é verdade? Então vamos lá, vou te falar sobre isso. Qual que é o melhor jeito de financiar carro e casa? Primeiro ponto que é importante a gente observar é cuide do seu orçamento. Nós temos sonhos, todo mundo tem sonho. A gente quer ter a nossa casa, quer ter o nosso carro, quer colocar os filhos de uma escola boa, quer viajar, fazer uns passeios, umas viagens gostosas. Eu gosto de viajar para a praia, por exemplo, não sei onde você gosta de viajar. Outros já gostam de fazer uma viagem internacional, bacana também. Ou viajar dentro do Brasil também, muito gostoso. Enfim, as nossas vontades, os nossos desejos, eles são infinitos. Infinitos. São infinitos. Você pode desejar um monte de coisa, você quer fazer um monte de coisa. Só que tudo tira dinheiro do teu bolso, tudo sai dinheiro do seu bolso. O mundo está falando, ó, vem viajar, vem passear, vem comprar um carro, vem comprar uma camisa, vem comprar um jogo de copos novo, vem comprar uma cortina nova. A todo momento, 24 horas por dia, 365 dias do ano, o dinheiro está saindo do seu bolso. Por quê? Porque os nossos desejos são infinitos, não nossas necessidades. Mas necessidade básica, no mínimo, é a gente comer, se alimentar e ter segurança. Isso é necessidade básica. Agora, nossos desejos são infinitos. Só que o nosso dinheiro é pinito. Isto é, o nosso dinheiro acaba. Então, o que você tem que fazer? Esses sonhos que você pode ter lá na frente, por exemplo, uma boa casa e um bom carro, que é o assunto aqui do nosso pergunte de hoje. Esses sonhos que você vai realizar lá na frente, vai acontecer, se você se programar certinho, se você traz esse sonho para o presente, você vai pagar mais caro, você vai tirar mais dinheiro do seu bolso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar, cuidado com esse tipo de pergunta, tá? Obrigado para você que fez o comentário, que fez a pergunta, mas cuidado. Qual o melhor jeito de financiar carro e casa? A partir de um certo ponto da minha vida, eu passei a investir e comprar carro e casa à vista. À vista. Eu sei que não é o comum, eu sei que não é o comum, eu sei que é uma exceção, não estou falando isso para me achar, mas eu estou te trazendo uma nova possibilidade. Por quê? Olha essa pergunta. Qual o melhor jeito de financiar? Deixa eu pegar minha canetinha vermelha. Ah, não tem canetinha vermelha. Só passar em cima aqui, ó. Financiar. Financiar. Eu quero te atentar para o seguinte, o sistema mostra que a única forma de você ter carro e casa é financiando. E aí você faz o quê? Um rombo no teu orçamento. Você ganha lá, por exemplo, 5 mil reais, vamos dizer, né? O banco financia 30%. Vamos fazer uma continha aqui. O cara ganha 5 mil, o banco financia 30%. Então, menos 1.500. Vai te sobrar 3.500 reais. Aliás, se o cara ganha 5 mil, vai vir um monte de desconto, né? Imposto de renda, INSS, que são as deduções legais, mais uma coisinha ou outra. O cara que ganha 5 mil, na verdade, líquido ali vai cair na conta dele uns 4 mil reais. Então, vamos fazer uma conta? Vai cair 4 mil. Mas aí ele financiou a casa 30%. Menos 1.500. Sobrou 2.500. Poxa, vou financiar um carro, quanto é que eu consigo pagar? Não, eu consigo pagar em uns 1.200 de parcela. Então, tira 1.200. Sobrou 1.300 reais. Gente, 1.300 reais, se você não cuidar, não dá nem pra comprar a comida do mês no mercado. É, vai rapidinho no mercado. 1.000 reais vai num carrinho de compras, se você bobear. Tá vendo? Isso eu tô falando de uma renda de 5 mil. Que já é mais do que a renda média do brasileiro, que tá na casa de 2.600 reais hoje. Então, cuidado com o seu orçamento. Por quê? Você traz esse sonho que você vai realizar. Acredito em você que você vai seguir esse propósito e vai conseguir. Vai ter tua boa casa e o carro que você deseja. Mas se você estrepar teu orçamento hoje, você vai viver escravo de trabalhar e pagar conta. Isso é escravidão legalizada. Então, tenha muito cuidado com isso. Três coisas que eu quero falar, então. Primeiro, cuida do seu orçamento. Cuida pra não estrepar teu orçamento. Segundo, o efeito cascata da riqueza e da pobreza. O que é isso? Geralmente as pessoas fazem o seguinte. Juntam dinheiro. Trabalha, 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 trabalha. Juntam dinheiro. Juntou dinheiro, vai lá e financia o carro, por exemplo. Que é mais fácil do que financiar a casa. Certo? O que você tem que pensar? Carro, casa são conforto. Conforto, você paga por ele. Tá entendendo? Então, você trabalhou, trabalhou, trabalhou. Se sacrificou. Juntou dinheiro. Foi lá e comprou teu carro. Ou trocou o carro que você tem hoje por um carro maior. O que vai acontecer? Você vai ter que se sacrificar mais ainda. É. Quando você sai de um... Vou fazer uma comparação aqui. Quando você sai lá do palhozinho. Sai do palho. E vai pra uma caminhonetezinha aí de 200 mil reais, por exemplo. Os pneus do palho, você compra com... Sei lá. Nem sei o valor de pneu aqui. Eu vou arredondar, tá? O pneuzinho do palho, com 2 mil, você troca os quatro. A caminhonetezinha lá de 200 mil, com 2 mil, você compra um pneu só. Então, todo aquele sacrifício que você fez, pra ter mais conforto, ele vai ensejar em mais sacrifício financeiro ainda. E é isso que você tem que começar a pensar, a analisar nesse momento. Carro e casa é gostoso, é bom, é ótimo. Todo mundo tem que ter o seu lar, o seu meio de transporte. Mas se você tá se sacrificando pra ter esse veículo, pra guardar dinheiro, e aí você compra... E você tá comprando mais sacrifício financeiro ainda. Então, fica atento ao seguinte. Carro e casa são conforto. Você paga pelo conforto. Tem a hora certa de fazer isso. Tá? Só que você paga pelo carro e pela casa. Do outro lado, falando um pouquinho de investimentos. Então, eu como educador financeiro, que ensino a investir, preciso te falar sobre investimentos. Os investimentos colocam dinheiro no seu bolso. Então, se ao invés de você focar no conforto, você focar no investimento. O investimento vai colocando o dinheiro no teu bolso. E lá na frente, os próprios investimentos compram a tua casa e compram o teu carro, sem o sacrifício de você ter que trabalhar pra pagar esse custo. Deixa que o investimento faz isso pra você. Só que você vai ter que começar a investir agora e esperar um prazo pro efeito dos juros compostos começar a dar resultado na tua conta. Terceira coisa, eu falei que era um 3. A melhor forma de você ter carro e casa lá na frente é, no mínimo, dar uma boa entrada. Eu sei que, às vezes, o orçamento é apertado e você não consegue juntar dinheiro. Mas aí, se você começar a estudar, por exemplo, um pouquinho os investimentos... Estou falando de investimentos simples, tá? Investimentos aí mais... Opa! Pode deixar em mim aqui. Investimentos mais simples, investimentos conservadores. Nada arriscado. Só que, ao invés de deixar na poupança, isso aqui não é indicação de investimento, mas você deixa, sei lá, em títulos públicos federais, alguns certificados, letras, enfim. Vários investimentos que tem aí que já vão render um pouquinho mais pra você. E já vão fazer você chegar mais perto desse teu sonho da tua casa e do teu carro. E aí você vai fazer o quê, então? Você vai, no mínimo, no mínimo, dar uma bela de uma entrada. Aí você ainda vai pagar juros, mas vai pagar menos juros. Tem uma frase que ela fala o seguinte, A pessoa inteligente, financeiramente falando, recebe juros. E a pessoa que não tem conhecimento financeiro, passa a vida pagando juros. É você que escolhe de que lado que você quer ficar. O sistema financeiro, até os bancos, por exemplo, as instituições financeiras, elas intermediam as pessoas que tomam empréstimo e pagam juros, que são as pessoas que não desenvolveram o conhecimento, a inteligência financeira. E, do outro lado, as pessoas que colocam o dinheiro no banco. O banco não tem o dinheiro dele. A pessoa vai lá e coloca o dinheiro pra investir lá, por exemplo. Ou deixa lá na poupança, muitas vezes. Aí o banco paga aquela merrequinha, né? Mas, enfim, os bancos e as corretoras intermediam. Então, eles recebem o dinheiro de quem tem caixa, dinheiro sobrando. De quem tem dinheiro sobrando. Isso não tem a ver com ganhar muito. Tem a ver com uma programação financeira. Você pode começar a guardar dinheiro, investir dinheiro, que é melhor ainda, com uns 50, 200 reais por mês, por exemplo. Aí o banco intermedia. Foi lá, pegou o dinheiro desse cara e empresta lá pro outro cara no juro que ele quiser cobrar, conforme a situação do mercado. Esse foi o Pergunte de hoje. Espero que você tenha gostado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Deixe aqui nos comentários o seu aprendizado, a sua dúvida sobre finanças, investimentos e assuntos afins sobre enriquecimento. E você dá o próximo passo aí na tua inteligência e na tua sabedoria financeira. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.